Olá pessoal, tudo bom? Voltando então com os nossos vídeos aí do curso PyQt5. Hoje a gente vai aprender a imprimir. Então vamos aqui, eu vou pegar aqui, vou pegar aqui este código aqui do formulário que a gente criou, Ctrl C, vou vir aqui, criar outro Python file e vou renomear ele como, pode ser imprimir. Então tá aqui, vou fechar aqui para ficar melhor. Então vou dar um Ctrl V ou paste aqui. Então se eu executar, é o nosso formulário primeiro que a gente criou aí do primeiro vídeo, tá? Então vamos aqui importar o que a gente precisa aqui. Vou dar uma organizada aqui. Então a gente vai precisar, o sys vai aqui, vamos precisar do application, o windows, o push button. Vamos então aqui adicionar mais um pacote aqui. Vou colocar aqui o que o text edit, tá? A gente vai precisar. E aqui também vou importar from PyQt5. Então vamos importar aqui também o print support. Então vou colocar aqui Qt print support. Import o que? Qt print dialog. E vamos também aqui importar o Qt print. Tá bacana aí. Então vamos aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? Precisamos aqui trabalhar o nosso formulário. Então aqui eu vou colocar aqui só imprimindo, pode ser. Desta forma. O que aqui? Este formulário eu não quero tão grande assim. Então vou colocar aqui. Vamos deixar aí desta forma. Aqui continua. Deixa eu só executar pra gente ver como que tá ficando. Tá bom assim. Vou aqui. Deixa eu mudar aqui também. PyQt5. Desta forma. O que mais que a gente pode mudar aqui. Então aqui tá bacana aqui. Beleza aqui. Então vamos criar aí a nossa função pra imprimir. Vamos aqui. Vamos aqui logo abaixo aqui. Vou dar uns espaços aqui. Vamos criar aqui então a nossa função. Primeiro vamos criar o nosso botão. Então self.button. Qt pushbutton. Vamos aqui. Vamos aqui. Coloca o nome. Eu vou colocar e imprimir vírgula e self. Bacana aí. Vamos aqui. Coloca o ícone. Então já vou pegar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então eu vou colocar aqui. Não é aqui. Isso aqui. E assim. Ponto set icon. Vamos aqui. Deixar. Eu vou colocar aqui. Eu já tenho um ícone lá com o nome. Imprimir. Aqui é aspas simples. E aqui ponto. PNG. Bacana. Ctrl C novamente. Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou colocar o tamanho do meu botão que eu quero. Então vai ser ponto set. Ponto set geometry. Desta forma. E vou passar aqui as medidas do meu botão. Então eu vou colocar aqui. 100 mais ou menos. Por 100 vírgula. Vamos colocar 100 de altura também. Vírgula. E aqui eu vou colocar 50 de largura. Eu acho que vai ficar legal. A gente vai testar. Vou dar um Ctrl V aqui. E aqui eu vou deixar por enquanto aqui. Não vai precisar de mais nada. Eu creio. Vamos executar. Deu um erro. Por que? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Ah tá. Porque eu esqueci aqui. Deixa eu fechar aqui. Isso aqui. Tem que passar aqui. Por exemplo. Aqui o Qt Icon. Mas primeiro é o Qt key ponto Qt Icon. Isso. Abre parênteses. E fecha outra aqui. Bacana aí. Vamos executar novamente. E já temos aqui então. O nosso botão aqui com o ícone imprimir. Então tá perfeito. E o que a gente vai fazer agora? Vamos criar uma caixa de texto aqui. E escrever algo dentro. Para a gente imprimir aqui. Então. O que a gente vai fazer? Vou adicionar aqui logo abaixo. Aqui. Podemos pôr aqui mesmo. Então eu vou colocar self. Ponto. Text. E vou colocar text edit. Isso é simplesmente uma variável. Tá pessoal. Que vai ser igual aqui. O Qt text edit. E vou passar aqui self. Então. Bacana aqui. Vamos criar aqui também. Agora. A... Passar a medida para ela. A largura e altura desta caixa de texto que eu quero. Então. Self. Ponto. Text. Edit. Ponto. Set. Geometry. E agora eu vou passar aqui. Eu creio que um 100, 100, 200 por 200. Não. Aqui eu acho que vai ficar pequena. Pequena. Vou colocar 150. Deixa eu executar. Isso. Bacana. E já temos aqui então. A caixa aqui. Agora vamos criar aqui. A função que quando eu clicar aqui. Eu quero imprimir o que eu colocar aqui dentro. Então. Vou parar aqui. Vou colocar aqui. Pode ser que depois do show aqui. Depois que ele mostra o nosso formulário. Então vamos aqui criar uma função aqui. Eu vou criar com o nome de def. Pode ser create. Print. Dialog. Isso. Pronto. Desta forma. O que a gente vai fazer aqui? Então. Eu vou criar uma variável aqui. Vou pôr imprimir. Já se trata disso. Vai ser igual. O que? Aqui o printer. Vou passar aqui como parâmetro. Que o ponto. High resolution. Então isso ela vai ter aqui. Uma resolução aqui. De alta qualidade. Então é isso aqui mesmo. Vai ficar aí bacana. E vou aqui criar outra variável. Dialog. Pode ser. Vai ser igual. Que o printer. Dialog. E vou passar aqui como parâmetro. A minha variável que? Imprimir. Que a gente criou aqui. Certo? Então. Tá bacana aí. Agora. Vamos aqui entrar numa condição. If. O que? Dialog. Que é a nossa variável aqui. Tá? Ponto. Exec. Que é executar. Se ela for igual ao meu. Que o. Printed Dialog. Ponto. Accepted. Vai ter uma ação aí. Qual vai ser a ação? Self. Ponto. Text. Edit. Que é o texto que vai ser imprimido. Ponto. Print. E tenho que passar o que aqui? A nossa variável imprimir. Pronto. Então. Tá bacana aí. O que que eu tenho que fazer aqui? Agora eu tenho que. Vou copiar aqui. E vou ter que conectar o meu botão. Então. Vou vir aqui. Aonde tá o nosso botão aqui. E vou chamar a nossa função. Então. Vou colocar aqui. Self. Ponto. Ponto. Clicked. Então. Se ele for clicado. O que que vai acontecer? Só que antes aqui. Eu tenho que pôr. Connected. Agora sim. Eu passo o meu argumento. Eu coloco. Self. O que? Vírgula. E. Control V. Que é. A nossa função. Bacana aí. Então. Opa. Aqui não é vírgula. É ponto. Deixa eu tirar o espaço. Isso. Agora sim. Então. Tá bacana aí. Vamos testar. Vou executar. Então. Já temos aqui. O nosso formulário. Com o nosso botão. O ícone. E. Vamos escrever algo aqui. Então. Vamos escrever aqui. Eu vou colocar aqui. Por exemplo. Testando. O botão. Imprimir. Desta forma. Vamos clicar. Ele abre aqui. A nossa. Caixa aqui. Né. Das impressoras. Eu não tenho nenhuma impressora aqui. Mas então. Se eu clicar aqui. Imprimir. Ele vai salvar. Aí. Como PDF. Vou salvar. Vou fechar. E ele abriu direto aqui. Testando o botão. Imprimir. Então. Ficou bacana aí. E. Eu vou terminar esse vídeo aqui. E volto com mais vídeo aí. Um abraço. Tchau. Tchau.